Minha saudação a todos os ouvintes que estão nos acompanhando por várias rádios de regiões diferentes do Maranhão, minha saudação especial a todos que nos acompanham aqui do Maranhão, mas também de outros estados brasileiros. Presidente, bom dia, uma alegria recebê-lo aqui nessa conversa. Eu pedi que fosse hoje, porque hoje é o dia de São Pedro. São Pedro é o padroeiro dos pescadores, aquele que Jesus Cristo disse que era a pedra sobre a qual se construiria a sua igreja. Então é uma data muito forte na fé do povo brasileiro, aqui no Maranhão muito especialmente, se nós não tivéssemos esse terrível problema do coronavírus, nós teríamos agora milhares de pessoas em frente à Capela de São Pedro, celebrando a festa, a cultura popular do nosso estado, do nosso país. Infelizmente, nada disso foi possível, mas é um dia muito especial no calendário da religião do nosso país, homenagem a Pedro, aquele que coordenava os apóstolos, padroeiro dos pescadores e a cultura. O senhor é nordestino, presidente Lula. Eu queria perguntar primeiro qual a sua memória. Eu sei que o senhor saiu muito criança de Pernambuco, mas as festas juninas tem no país todo. E eu sei que o senhor inclusive fazia festa junina quando era presidente da República. Qual a memória que o senhor tem da cultura popular, das festas juninas? O que o senhor lembra disso? De criança e de adulto. Flávio, primeiro eu queria dizer que é uma alegria, uma alegria estar conversando diretamente com o governador do Maranhão, com o povo do Maranhão, seja com o internauta, seja com os companheiros e companheiros que estão ouvindo rádio. E lhe lembrei para você que a gente poderia começar, Flávio, a gente poderia, dando a nossa solidariedade às vítimas do coronavírus do Brasil inteiro, que me preocupa profundamente porque a gente não tem, não tem e não é possível fazer uma previsão do fim disso, ou seja, e depois nós vamos entrar numa conversa que é o sacrifício que os governadores estão fazendo para tentar suprir a deficiência e a incompetência do governo federal, que deveria ser o carro-chefe da condução, do enfrentamento ao coronavírus. Eu queria te dizer que eu tenho, uma coisa que me marcou muito em Gareuso, era que a gente ia na festa, minha mãe pegava uns oito filhos dela, a gente ia para a festa de São João, São Tocano e São Pedro, e naquele tempo, eu não sei se tem hoje, ainda tinha aquele tal de busca pé, era aquele rojão que você soltava e as pessoas ficavam pulando para não ser atingido. E depois, o peão, o quentão, os cursos, eu tenho muita lembrança disso quando eu tinha sete anos de idade, e até quando eu vim para Santos em 1952, ainda em São Paulo, tinha muita festa junina, se comemorava muito. Depois, quando eu vim para a capital, diminuí um pouco. Quando eu voltei para Brasília, quando eu assumi a presidência da República, a Marisa resolveu toda a festa junina, a gente fazia uma festinha lá, com muita música caipira, com muito pião, muito quentão, e as pessoas, cada convidado levava o doce que gostava de comer, o pião, a pipoca. Então, eu tenho, mas eu conheço um pouco do Nordeste, eu sei o que significa o dia de hoje em São Luís do Maranhão, e também para todo o Maranhão, sei o que significa o São João para o Nordeste brasileiro, significa uma cidade como Caruaru, Campina Grande, na Paraíba, em Salvador, em muitas cidades do interior da Bahia. Eu tenho certeza que em muitas e muitas e muitas do Maranhão é uma festa popular, é uma festa barata, é uma festa que o povo vai, sabe, e se diverte muito, de forma muito barata. E é uma pena que o vírus, sabe, não não tem a dimensão do que significa para o povo pobre do Nordeste brasileiro. Essa e todas as outras festas, ou seja, se o vírus tivesse assistido um bom boi, certamente ele não estava perturbando o povo de São Luís, ele estava deixando o povo se divertir, o povo brincar, sabe, como sempre brincou. Então, a minha lembrança é de uma cultura riquíssima do Nordeste, uma cultura barata, uma cultura, sabe, que é feita parece que para pobre, parece que no Nordeste as festas são feitas mais para pobre. Em São Paulo tem a festa para os ricos e tem a festa para os pobres na periferia, que também é muito grande, viu, Flávio? Em São Paulo também tem muita coisa na periferia acontecendo e é um prazer. Eu espero que a gente possa fortalecer a cultura popular, que a gente possa voltar o mais breve possível até as nossas festas de chuínas, até o nosso carnaval, até as nossas artes das cidades menores de cada país, para que o povo possa se divertir. E eu acho que é isso que torna o Nordeste diferente futuramente do resto do Brasil. Por isso, eu quero dar os parabéns ao povo de São Luís, que comemorem. Se for comemorar, não beba, só comemorem. Mantenha a distância, use máscara e não faça aglomeração. É isso. É, aqui está tudo suspenso, presidente, por conta disso, mas na alma do povo fica esse espírito. Ontem mesmo havia grupos de Buma Meu Boi aqui fazendo uma lembrança na internet, várias lives, porque realmente fica no espírito do povo, né? Porque essa dimensão da cultura, a dimensão da alegria também é transformadora, porque a gente não transforma realidades se não for com bons sentimentos. Bom, Flávio, você vai ver uma coisa fantástica, que vai ter muitas lives, muitas lives, com o conjunto completo, cada um na sua casa, e termina sendo um show bonito. Aliás, as lives é uma coisa fantástica, porque ela está permitindo que o povo que não pode pagar um show veja uma quantidade enorme de show na televisão. Eu acho que, depois da pandemia, que é um assunto que eu quero discutir contigo, eu acho que o mundo vai ter uma nova reorganização, sabe? O mundo cultural, o mundo da educação, o mundo do trabalho. Eu acho que nada vai voltar a ser o mesmo. Nada, eu acho. E eu acho bom a gente discutir o nosso futuro, porque a gente não pode, depois de sair dessa encalacrada que a natureza nos colocou, reforçada pela irresponsabilidade de um presidente que nós temos, ou seja, que a gente vote do mesmo jeito que a gente entrou nisso. Eu preciso que a gente seja mais humanista, que a gente seja mais solidário, que a gente seja um pouco mais companheiro. Voltar a falar bom dia para as pessoas, voltar a falar boa noite para as pessoas, voltar a sentar com alguém no restaurante que não vota em você, que não é do teu partido, mas que respeita a convivência na diversidade. Eu acho que é esse país que nós vamos construir depois dessa crise, viu, Flávio? Presidente, eu tenho aqui nas minhas entrevistas falado que quando nós atravessamos um impasse tão agudo, tão profundo como a humanidade atravessa e o nosso país, nós temos saídas civilizacionais ou saídas de barbárie. Eu tenho comparado o fim da Primeira Guerra Mundial com o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, nós tivemos a ascensão do nazifascismo, ou seja, houve uma reorganização, mas em bases, como nós sabemos, bárbaras, bases de extermínio, de violência. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o contrário, uma reorganização da sociedade no sentido da solidariedade, nasce a ONU, você tem uma reconfiguração do sistema supranacional, novas constituições na Europa. O senhor acha que o fim da pandemia vai estar mais para o fim da Primeira Guerra Mundial ou mais para o fim da Segunda Guerra Mundial? Olha, se depender do esforço que eu vou fazer, está mais para a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós vamos ter que sair dessa história mais em paz, mais solidário, mais companheiros, mais amigos, sabe? É importante que a gente tenha, inclusive, uma visão de uma melhor organização do mundo do trabalho, do salário, da relação entre as pessoas. Não é possível. Eu tenho chamado o seguinte, nós estamos numa era em que nós estamos virando algoritmo, ou seja, o celular nos dirige 24 horas por dia. Eu acho que nós precisamos aprender a dirigir o celular, para que a gente não seja obrigado a ver tudo que as pessoas do mal querem que a gente veja e a gente consiga seletivamente ver as mensagens positivas, as mensagens boas, que está cheia também do celular. Então, eu penso muito que a gente vai ter um mundo melhor. Nós vamos ser obrigada a ter um mundo melhor, porque a gente vai terminar essa luta toda contra o coronavírus, a gente vai terminar de verdade quando a gente tiver vacina. A gente vai terminar, mesmo assim, todo ano pode ter uma crise. Mas a gente vai estar mais tranquilo. E ainda vamos ter que pensar no mundo de trabalho. Eu fico horrorizado quando eu vejo o ministro da Fazenda dizer que deveria aproveitar a crise do coronavírus para fazer mais reforma, mais reforma, mais reforma. Ou seja, a mais reforma dele é tirar mais direitos dos trabalhadores, é privatizar mais empresas públicas. Você veja que a atitude que eles tomaram essa semana, Flávio, da água, é um absurdo, veja, porque a água, ela é vida quando você a leva para cada das pessoas para beber e ela é vida quando você a devolve ao mar depois de tratar a água, sabe, das casas, os dejetos, ou seja, e de forma irresponsável eles resolveram privatizar a água, o bem da humanidade, uma coisa que ninguém consegue viver sem beber água e por isso é que o Estado não pode abrir mão, não pode abdicar de ser o responsável para garantir que todo mundo tenha direito à água tratável, portável, de muita boa qualidade e também tratá-la, recolher os dejetos na casa das pessoas, recolher, sabe, e devolver o oceano na Atlântica, também tratado, porque também o oceano significa vida. E eu acho que isso nós vamos ter que discutir. A questão ambiental, ela vai voltar com muita força. A questão cultural vai voltar com muita força. Vai voltar com muita força, ou seja, não é possível num país do tamanho do Brasil, com uma quantidade, com a riqueza da cultura popular, com a riqueza dos artistas que nós temos, o presidente não ter competência para escolher um secretário da cultura, um ministro da cultura. Ou seja, então ele vai colocando as pessoas contrárias. Ele parece que está fazendo uma reversão do bom senso. Ou seja, coloca no meio ambiente um cara que odeia o meio ambiente, coloca nos direitos humanos uma pessoa que odeia o humano, coloca na educação um cara que odeia a educação, coloca na cultura uma pessoa que odeia a cultura. Ou seja, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar assim? Então, eu penso, Flávio, que eu tenho acompanhado as tuas andanças pelo Brasil, tenho acompanhado as andanças de outros companheiros, e eu acho que nós estamos construindo, sabe, na sociedade, um pensamento mais humanista. Eu acho que as pessoas vão voltar diferente. Acredito nisso, e se depender de mim, eu vou trabalhar muito para isso, Flávio. Presidente, a pandemia, ela é terrível do ponto de vista da saúde, como nós sabemos, causa sofrimentos terríveis, e há também os desdobramentos econômicos, que fazem parte dessa preocupação humanista que nós temos. Hoje eu dei uma entrevista no site UOL, para o jornalista Sakamoto, e eu falo da temática do auxílio emergencial, como o senhor leu. O senhor conseguiu ter essa marca da preocupação com mais pobres? Eu vou lhe contar duas histórias. Uma o senhor vai gostar, a outra, não sei. A primeira foi uma senhora, que eu inaugurei uma escola digna, e ela veio, ela tinha um pequeno sítio, na frente da escola, ela me chamou pelo muro e disse, meu filho, ela já é uma senhora já no rumo dos 80. Meu filho, dois votos que eu dei na vida que valeram. Uma foi para ti, por causa dessa escola, e a outra foi para o presidente Lula. E aí, isso num povoado do município de Barra do Corna. A outra história, uma senhora, no município de Vargem Grande, no dia que eu inaugurei um restaurante popular, ela me chamou, e só no passado ainda, disse assim, eu queria lhe fazer um pedido. E o senhor sabe que, pela experiência concreta da política, com justa razão, as pessoas pedem aquilo que elas estão precisando, direito, reclamam de algo que está faltando, ela virou para mim e disse, eu quero lhe pedir só uma coisa. Eu digo, pô, não, senhora, cuide do nosso velhinho. Aí eu fiquei sem entender direito, eu digo, velhinho. Aí disse, qual velhinho? O Lulinha. Então, essa parte, eu não sei se o senhor vai gostar muito, porque ela disse que o senhor era o velhinho dela. Mas ela, com uma sinceridade, disse assim, cuide do nosso velhinho, defenda o nosso velhinho. Isso mostra, presidente, isso são coisas recentes, não são coisas antigas, não. Isso é coisa do ano passado e de 2018. Eu queria lhe perguntar, como isso se vinculou ao povo, com tanta profundidade, no coração da gente mais simples? Isso derivou de opções. E o senhor tem falado muito de colocar os pobres no orçamento. Luz para todos é colocar o pobre no orçamento, Bolsa Família é colocar, Universidade, ProUni, tudo isso é colocar os pobres no orçamento. O que o senhor acha que hoje, no Brasil, a gente tem que fazer, nós juntos, como nação, para colocar de novo os pobres no orçamento? Bom, Flávio, primeiro eu queria te dizer que você está fazendo isso no Maranhão. As informações que eu tenho, as pessoas que eu converso, as duas entrevistas, é visível que você está fazendo isso no Maranhão. A minha tese é muito clara e muito prática. Enquanto você tiver um exército de pessoas que não têm competência financeira para consumir, esse país será pobre. Porque o que faz um país crescer, na verdade, é a qualidade de vida do seu povo. E a qualidade de vida do seu povo depende dos recursos que ele tenha, da educação que ele tenha. E os investimentos para gerar emprego dependem de demanda. Não tem nenhum empresário que vai investir uma fábrica no Maranhão para fazer estoque. Ele vai investir no Maranhão se tiver alguém que possa comprar. Por isso é que o Bolsonaro está encantado em criar. Você viu que ele agora está disputando com o Bolsa Família. Eu vi uma entrevista dele, ele dizia que ele está disputando. Porque ele tem um sonho de acabar com o Bolsa Família e colocar outro nome. A renda básica, que inclusive é um projeto de lei que nós aprovamos quando eu era presidente, para a gente colocar em prática, na medida que a gente tivesse condições. Eu não importo qual seja o nome, não importa qual seja o presidente, eu espero que seja uma pessoa, sabe, de esquerda, uma pessoa progressista, uma pessoa que tenha sentimento social, para compreender o seguinte, não é possível você deixar o povo fora do orçamento, porque o povo não é problema, ele é a solução. eu dizia isso, você não sabe, o Flávio, quantas brigas eu tive com o ministro da Fazenda, que as pessoas não têm dimensão do que é pobre, as pessoas não têm dimensão do que é a pobreza, não. As pessoas acham que pobre é apenas um número estatístico que você pode utilizar em campanha. 13 milhões de pobres, 14 milhões de pobres. O pobre você só vai conhecer, porque a pobreza, o cara que está com fome, você está do lado dele conversando e você não está vendo a dor que ele está sentindo. A pessoa não sabe o que é isso. E eu me convenci que esse país, o Flávio, só vai para frente o dia que a gente estirpar desse país a pobreza. E a pobreza era se estirpa com desenvolvimento econômico, com muitos milhares e milhões de mil e pequenas empresas produtivas, com muita capacidade de produzir com qualidade, de exportar, com o mercado interno muito forte, porque a base da economia de qualquer país é o mercado interno. Sabe? É o mercado interno, ou seja, ele é que dá a base para os investimentos dos países. E eu estou convencido que nós poderemos resolver isso. O Brasil, veja, agora nessa crise é um exemplo. Eu vou dizer para você uma coisa, a melhor coisa que aconteceu para enfrentar a crise foi o Conselho do Nordeste que vocês criaram. Vocês estão tendo um problema, vocês estão sendo vitimados pela arrogância e pela ignorância do governo, pela ignorância do Guedes. Sabe, vocês ajudaram muito, mas vocês também ganharam uma animosidade desnecessária. Porque, veja, o presidente da República, o que deveria ter feito? Deveria ter reunido os 27 governadores de Estado, reunido um conselho de especialistas, pegando alguns pesquisadores competentes no Brasil, sabe? Pegando o tipo da Fiocruz, tipo o Instituto Butantan, pegando médicos especialistas, juntar com os governadores, com o secretário de Estado, com o ministro da Saúde, estabelecer uma estratégia para que vocês levassem aos prefeitos. e o governo deveria fazer com que expoasse o dinheiro no tempo certo para você fazer as coisas no tempo certo. Porque quando o dinheiro chega, sabe, eu lembro que o presidente de Gana, quando eu ganhei as eleições, acho que na primeira semana, ele telefonou para mim em Brasília, pedindo dinheiro para comprar um avião, pedindo um avião em Ipanema para acabar com a praga de Gafanhoto. Eu, na época, na minha inocência, achei que era rápido. Chamei o senhor Saborinho e falei, certo, olha, vamos falar com o Congresso Nacional e vamos dar um avião para o presidente do Senegal. Demorou oito meses, rapaz, o gás foi outro, comeram tudo. E aí, eu liguei para o presidente para pedir desculpa. Ele falou assim para mim, eu, Lula, não tem problema. Na outra praga, sabe, o avião vai estar aqui e eu não vou deixar acontecer. Então, o que nós deveríamos, ter evitado a praga chegar ao tamanho que chegou se as pessoas tivessem se comportado dignamente, sabe, orientado por um governo que desorientou. Ia custar menos dinheiro, as coisas iam ser feitas na hora certa e o dinheiro tinha que influir. Ô, Flávio, eu estou discutindo com os economistas que eu, se fosse o governo, eu tinha feito o tesouro rodar dinheiro novo. Rodar dinheiro novo, nós estamos em guerra e nós vamos vencer essa guerra. Então, nós vamos utilizar quanto de dinheiro por necessário para salvar vidas. Depois, a gente vai discutir. Quando acabar a guerra, nós vamos discutir. E eu dava como exemplo o Roosevelt. Imagina se o Roosevelt fosse discutir o orçamento dos Estados Unidos para preparar para entrar na Segunda Guerra Mundial. Você sabe quanto o Brasil gastou, Flávio, do orçamento na Guerra do Paraguai 11 orçamentos. O Brasil gastou 11 orçamentos para vencer a Guerra do Paraguai. Nós precisaríamos gastar, se fosse necessário, um orçamento inteiro para salvar o povo brasileiro do coronavírus. Depois que a gente tiver com a vida salva, a gente vai discutir como resolver. A sociedade teria interesse de discutir. A sociedade teria interesse de encontrar uma solução. e aí você com esse dinheiro você cuidaria só do coronavírus e você poderia você poderia pegar um pouco das reservas transformar em reais e fazer um investimento de infraestrutura para começar a gerar emprego e para tornar o Brasil preparado para a produção depois que terminasse o coronavírus. O governo não está fazendo nada. O governo só fala em vender. Agora quer vender Banco do Brasil, Elantobrais, Caixa Econômica Federal. Ou seja, e vai vender o pré-sal na nossa cara. Vai vender o pré-sal. Ou seja, então, não vai dar certo, Flavio Dino, não vai dar certo. Então, o senhor quer entrar em política que eu acho que a nossa conversa não precisaria entrar por isso, mas é o seguinte, se o Bolsonaro não mudar de comportamento, nós vamos nos arrastar até 2022 chorando a morte de milhares e milhares de companheiros nesse país que poderiam ser salvos. poderiam ser salvos. Porque você, governadores, provaram que tem competência para fazer. Agora, muitas vezes, a dificuldade que vocês enfrentam, o dinheiro não chegar na hora, o financiamento não chegar na hora, o leito não chegar na hora, o remédio não chegar na hora, obviamente que dificulta. E o povo do Maranhão, o povo do Brasil, tem que saber o seguinte, somente quem pode produzir dinheiro novo é o presidente da república, é o governo federal. O governador não tem como produzir. O governador, no máximo, pede e fica esperando. E ao invés do presidente da república atender com carinho, ele fica xingando os governadores, fica vacalhando com os governadores, quando ele deveria ser o responsável de tratar os governadores do jeito que os governadores estão tratando ele. Então, o crescimento econômico, meu caro Flávio, vai ser uma tarefa extraordinária para a gente trabalhar no próximo período. O senhor sabe que o comentário que eu ia fazer é que essa ideia que o senhor apresenta de uma coordenação nacional foi apresentada ao Bolsonaro pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo. Quando houve aquela decisão do Supremo, entendendo que os governadores e os prefeitos poderiam agir nos termos do artigo 23 da Constituição, em nenhum momento o Supremo disse que o governo federal estava afastado do problema. Pelo contrário, é uma federação. O senhor foi presidente da república. O presidente, a esfera federal, a união, no caso, o governo federal, tem esse papel de coordenação que não foi exercido nessa temática sanitária como deveria. E agora, na questão econômica, o senhor falou de vários caminhos e principalmente esse tema do financiamento monetário. Eu estou muito preocupado, nós começamos falando de festa junina, da cultura, nós temos perda de renda. Quando a gente deixa de fazer festa junina, a economia da cultura para, tem até uma lei aí votada no Congresso para o Bolsonaro implementar, que a Jandira Feghali foi relatora, a lei Aldi Blanc de apoio à cultura, você desorganiza cadeias produtivas. E eu estou vendo agora, presidente, e eu queria lhe ouvir sobre isso, a dificuldade de micro e pequenas empresas, porque, com muita, muitos obstáculos, o auxílio emergencial por esse período está andando, nós queremos que ele aumente, que ele seja prorrogado. Mas a situação das micro e pequenas empresas, agora, é dramática, porque havia uma ideia, o senhor falou de demanda, de que bastaria abrir tudo que o consumo ia voltar. E agora, muita gente está descobrindo que não. Eu vi uma nota agora da Associação Brasileira de Shopping Center dizendo que, em São Paulo, a queda das vendas tinha sido de 70%, de 80%. O senhor não acha que esse dinheiro de micro e pequena empresa tinha que se transformar também num auxílio, ou seja, em vez de crédito, depositar direto na conta das micro e pequenas empresas, como a Europa fez em vários países. Claro que com contrapartidas sociais, manter emprego. Mas o senhor não acha que, em vez de crédito via banco, deveria ser criado um auxílio emergencial para micro e pequena empresa agora, já imediatamente? Olha, eu acho, Flávio, eu acho, porque, e quando você utiliza a palavra crédito, significa que o dinheiro tem que estar lá no dia seguinte, quando a pessoa precisa. O que eu tenho assistido na televisão são pequenos e médios empresários dizendo que foram atrás, que não tem dinheiro, que o banco não vai liberar, ou seja, então você oferece uma coisa e não entrega. Seria muito melhor que o governo colocasse à disposição para manter o emprego de uma quantidade de dinheiro para os médios e pequenos empreendedores. Seria muito mais barato para o Brasil, porque o que vai acontecer é ter muita gente quebrando e essas pessoas que quebram vão sair endividadas e essas pessoas que vão sair endividadas não vão ter condições de recuperar os investimentos que fizeram e continuar funcionando. O dado concreto, Flávio, é que o dado concreto é que o ministro da Fazenda do Brasil ele é um cidadão de um pensamento único e parece que o modelo Pinochet sabe, cravou na cabeça dele e não sai. Ou seja, ele acha que o Estado não vale nada, ele acha que o Estado não pode nada, ele acha que o Estado não pode se endividar. Eu estava vendo essa semana, estava vendo essa semana, a dívida pública americana era 107%, já está 139%. E assim, quando quebrou o Lehmann Brotts, presta atenção, Flávio, quando quebrou o Lehmann Brotts, primeiro teve o subprávio nos Estados Unidos que 10 milhões de pessoas perderam a casa. Não houve uma ajuda para as pessoas comprarem a casa. Mas para salvar o Lehmann Brotts, até agora já se gastou quase 25 trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Ora, imagina uma parte desse dinheiro ajudando o empreendedorismo, ajudando o desempregado, ajudando o continente como a África do Sul, o povo virar um pouco de consumidor de alimento. Então, eu estou convencido que quando eu falo de rodar dinheiro as pessoas falam o Brasil não está irresponsável, não. É que se você alargar a base monetária, seja R$ 300, seja R$ 400, não vai causar nenhuma inflação. Não vai causar nenhuma inflação. Esse dinheiro tem que ser usado especificamente para cuidar do coronavírus e a gente vai se virar com o resto. A gente vai tratar de garantir, de cuidar do emprego e de cuidar da oferta do que nós queremos fazer de obra pública nesse país. Quais são as principais obras que o Maranhão precisa, que o Pernambuco precisa. Você sabe como é que nós fizemos o PAC, Flávio? O PAC, nós escolhemos as obras principais do governo federal, depois conversamos com todos os governadores para apresentar as principais obras do Estado e depois conversamos com quase todos os prefeitos das cidades acima de 50 mil habitantes para mostrar quais eram as obras principais. A partir daí, você montou o processo para alguns estados com mais dinheiro. A gente dava financiamento para os mais pobres era dinheiro do orçamento. Esse é o papel do governo. Esse é o papel do governo. O papel do governo é ter ação direta para resolver os problemas, coisas que nós não temos. Quando você fala na cultura, se esse governo, se o Bolsonaro, ao invés de ter a relação dele com o miliciano, estivesse com a cultura popular do Rio de Janeiro, ele iria perceber quanta segurança ele poderia oferecer ao Estado com o envolvimento da sociedade e quanto dinheiro poderia gerar com a cultura popular funcionando, financiar mesmo, financiar para a pessoa fazer live, financiar para a pessoa fazer a apresentação através da televisão, criar um fundo cultural com uma lei que você citou e fazer o dinheiro sair. porque, Flávio, você sabe que você é governador de Estado, se não chega o dinheiro para você, você não pode repassar para o prefeito, o prefeito não pode contratar nada, ou seja, fica parada a economia. O papel do governo não é fazer discurso ou fazer fake news. O papel do governo é organizar a sociedade como se fosse um maestro. O senhor Bolsonaro não tem que gostar do Flávio Dino. Ele não tem que gostar do Camilo. Ele não tem que gostar do governador Dória. Não, ele tem que governar o Brasil e tem que respeitar os governadores como ele quer ser respeitado. E ele sabe que nesse país, Flávio, não vai acontecer nada se não tiver o envolvimento da ponte lá do prefeitozinho da cidade menor que seja. É lá que está o BS. É lá que está a UPA. É lá que está o doente. O doente não mora em Brasília. Ele mora em Catoledo Rocha. Ele mora em Caxias, em Imperatriz, no Maranhão. É lá que está o doente. Então, ele não entende isso. Ele não entende porque como ele não tem ninguém que trabalha, ele não tem nenhum Flávio Dino lá, ele fica na ausência de quadros, ele fica colocando general. Você veja esse último agora da educação que aparece com um sorriso maravilhoso, já foi provada a falsificação do diploma de doutor dele, o plágio dele, o reitor da Universidade Federal de Rosário, onde ele disse que tinha feito pós-graduação, pós-doutorado, ele não fez nem doutorado. Como é que ele pode fazer pós-doutorado? Então, é um governo de mentira. É um governo que parece uma hélice que roda ao contrário. Tudo que é bom, ele esquece. Então, nós vamos ter um problema, querido Flávio. Você é governador, você sabe o sacrifício que você fez para chegar até aqui e quando acabar o coronavírus é que a gente vai descobrir o exército desempregado. Porque, Flávio, eu não sei se você já se deu conta, nós temos quase 50 milhões de aposentados, entre CLT, trabalhador rural, militar da União, militar do Estado, funcionário público da União, do Estado, é quase 50 milhões. Ela tem um pouco mais que um pensionista. depois você tem outro tanto que está trabalhando. Quem é que pode ficar em casa, Flávio, no Maranhão? Quem é que pode ficar em casa, de verdade? Pode ficar os trabalhadores do comércio quando você fecha o comércio, pode ficar o trabalhador da prefeitura quando a prefeitura fecha, pode ficar os trabalhadores do Estado e aposentado. O povo pobre que tem que ganhar o pão de cada dia, ele, por mais que ele queira ficar em casa, ele não tem como ficar em casa. Ele não tem. Ele está em casa vendo o filho pedir leite, vendo o filho pedir o pão, ele tem que sair para a rua. E quando o patrão força você, porque eu sei que os patrões, o comércio está pressionando vários governadores, eu até fiz uma entrevista lá para Paraíba e os empresários mandando os trabalhadores entrar, ficar de joelho na porta da loja, e eu falei para o Camilo, pede para esses empresários dar um atestado de vida para os trabalhadores. Quando é data, eu garanto que se for trabalhar não vai ter morto, porque vai ter higienização da fábrica, vai ter ônibus tranquilo para ele trabalhar, vai ter máscara, dê garantias, porque quando morre um trabalhador, o patrão está pouco ligando, ele contrata outro. E você, o que vai fazer? Vai chorar. Então, Flávio, eu penso, veja, eu peço a Deus que cabe logo esse coronavírus para a gente poder sentar e fazer uma conversa de verdade com algumas pessoas que, no meu entendimento, são imprescindíveis para a gente recuperar a credibilidade. Porque, você sabe, você foi juiz, você é um homem de muita experiência, você sabe o seguinte, olha, ninguém, ninguém faz nenhum investimento em lugar nenhum se não tiver credibilidade de quem está dirigindo e se não for previsível, sabe, as coisas que vão acontecer. O Brasil não tem credibilidade, não tem previsibilidade e o governo é o governo mais desmoralizado no planeta Terra hoje. Então, quem é que vai investir aqui? Quem é que vai investir aqui? Cara, eles falam investimento, mas não tem. Então, Flávio, eu acho que nós vamos ter muito trabalho. Eu, como você disse no começo, que a velhinha disse para cuidar dos veinhos, eu tenho dito, eu tenho dito o seguinte, eu tenho 74 anos de idade, em outubro agora eu faço 75 anos de idade, mas eu estou com uma motivação política de 30. Eu estou muito à vontade, muito à vontade, sabe, eu já, já, já fui tudo que eu poderia imaginar na vida, aliás, eu fui muito mais, acho que Deus foi tão generoso comigo que se eu fizer hora extra, mais 100 anos, eu não consigo pagar o que Deus já me deu, tá, mas eu não posso abdicar e tentar provar para a sociedade que o Brasil tem jeito e para ter jeito tem que ter um homem sério, sabe, para governar esse país. Então, eu estou nessa, querido, estou nessa, sabe, estou parabenizando o teu trabalho, eu vejo o esforço, sabe, do Camilo, do Ricó, do nosso Indinho, do teu vizinho aí, do nosso Cupero Elton, a coitada da Fátima sofrendo do que o Pão de Abamazô, porque aquela elite do Rio Grande do Norte nunca fez nada para aquele Estado, nunca fez nada, sabe, e eu estou rezando por vocês, eu quero que vocês saibam, meu caro, que eu estou rezando para que vocês saiam desse negócio, porque daqui a pouco o governo federal vai jogar a culpa em cima de vocês. Eu falei, eles não me escutaram, eles não me entenderam, eles não me atenderam, sabe, fique com a consciência tranquila de um homem que agiu corretamente. Se tem uma lição que a gente aprendeu no coronavírus, é que o Brasil provou que tem governadores humanos, que tem pessoas preocupadas com o povo, a gente pode até errar, todo mundo que quer acertar, de vez em quando, pode errar alguma coisa, sabe, mas vocês podem ficar certos que o que vocês fizeram para esse país foi muito mais do que o governo federal fez. Vocês estão dando sinais de esperança para esse país. O Bolsonaro dá sinais de desespero para esse país. Eu, sinceramente, não sei como é que a gente vai aguentar isso até 2022. Eu espero que não seja necessário. Presidente, é difícil, de fato, porque às vezes dá até solidão, né? Porque você fica meio que remando e você está aqui no barco querendo que ele ande para frente. Eu já peguei um período difícil no governo e outros companheiros governadores. e se a gente tivesse todo mundo junto na direção certa, já seria difícil, porque o coronavírus é um desafio para a humanidade, desafio para a ciência. Ainda mais com gente do barco querendo afundar o barco, gente querendo furar o barco, gente querendo vender os remos, vender as velas, vender até o barco, jogar todo mundo no mar, aí que vai ficando mais difícil mesmo. e tem um segmento que o senhor mencionou agora, é que vai, tem ganho agora uma visibilidade, que são esses trabalhadores informais. O senhor mencionou há pouco a distinção que há entre os formais e os informais, e há quem fale até em uberização, precarização geral dos trabalhadores. você tem essas milhares e milhares, milhões de pessoas que hoje trabalham nessas plataformas tecnológicas, às vezes sem direito algum, são esses entregadores andando de bicicleta, correndo, de moto, sendo esmagado pelas taxas, que são fixadas unilateralmente. São pessoas realmente que aparentemente viveriam no século XXI no que se refere à forma de trabalho, mas no século XVIII no que se refere ao mundo dos direitos. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso, porque nós já falamos do empreendedorismo, que é muito importante, do pequeno e micro empresário para gerar emprego, dos formais, mas esses informais, presidente, esse jovem, normalmente são jovens que estão trabalhando de moto, entregando as coisas, vão fazer até uma movimentação esses dias. O senhor não acha? Eu tenho defendido que eles precisam ter uma lei, direitos. Não precisa. Ah, vai botar todo mundo na CLT. Não sei. Tem que olhar. Porque tem questões jurídicas também, constitucionais. Mas não pode ficar sem direito algum, como se fosse escravo. e eu queria ouvir uma mensagem sua, sobretudo esses jovens que se formam. A gente está fazendo investimentos gigantescos em educação, escola de tempo integral. E às vezes vem um menino de 17, 17 anos e diz assim para mim, beleza, Flávio, escola de tempo integral, você está fazendo, como estamos fazendo, escola técnica. O senhor criou o Instituto Federal, nós criamos aqui o Instituto Estadual. Nós temos hoje o Instituto Estadual no Maranhão todo, complementando o Instituto Federal. Agora, esse jovem tem o diploma e não tem trabalho, vai dirigir moto. Agora, ele fica sem direito algum. O senhor não acha que tem que ter uma lei para proteger o direito do trabalho? Pelo amor de Deus, eu tenho dito, Flávio, o seguinte, olha, a nossa geração conquistou quase tudo que nós conquistamos no direito do trabalho no século XX. Nós tivemos duas grandes guerras no século XX, a de XIV, e a outra que teve lá em 1945, e nós tivemos duas grandes revoluções. Tivemos mais, mas duas marcaram a humanidade, a Rússia e a China. Por conta dessas duas revoluções e da Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, em que o mundo foi bipolarizado, ou seja, você tinha duas posições muito sérias, uma posição do comunismo, uma posição capitalista, é que os trabalhadores conseguiram conquistar o estado de bem-estar social em função da guerra da União Soviética, em função da guerra chinesa. Foi com medo de que os trabalhadores da Europa Ocidental fizessem mais greve do que já estavam fazendo, brigassem mais, que o capitalismo resolveu atender uma grande parte da demanda dos trabalhadores. que nós chegamos ao estado de bem-estar social. Aqui no Brasil nós não chegamos a isso, mas nós estamos perdendo tudo o que nós conquistamos no século XX, no século XXI. É indescritível. Eu lembro, Flávio, como eu sou mais velho do que você, eu participei da greve de 62 pelo 13º salário. Eu participei daquela greve, eu já estava dentro de uma fábrica com 15 anos de idade. então nada, nada que os trabalhadores conquistaram veio de graça, foi muito sacrifício, muito, mas muito sacrifício. Eles acabaram com tudo e para os trabalhadores acabaram com os direitos e venderam a ideia de que todo mundo era amigo e empreendedor. Agora que as pessoas estão descobrindo, o companheiro está numa moto entregando pizza meia-noite uma hora da manhã, entregando outra coisa de bicicleta, se ele se acidentar, ele não tem nenhum, 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 nenhum plano de seguridade para lhe garantir. Se ele se acidentar, ele é mandado embora sem nenhum direito. Se roubaram a bicicleta dele, ele não tem como receber. Se roubaram a moto, ele não tem como receber. Então ele não é amigo empreendedor, é quase que um amigo escravo. A gente não gosta de falar isso, mas no tempo da escravidão, o senhor do escravo era obrigado a ter responsabilidade com a comida do escravo e com a saúde do escravo, porque era uma propriedade dele. Olha, depois de nós fazermos greve, guerra, revoluções e ganharmos estado de liberdade social, eles tiraram tudo em nome da modernidade. Eu vi naquela reunião, aquela reunião que eu não sei aonde foi feita, aquela que eles falaram muita bobagem, o Guedes falar para o Bolsonaro, se eu fizer mais um pouco de reforma, eu vou gerar mais quatro ou cinco milhões de empregos e o Bolsonaro acredita. Ele não vai gerar coisa nenhuma, ele vai gerar subemprego de pessoas, sabe, que não tem nenhuma qualificação. Qual é a qualificação de entregar pizza? Qual é a qualificação de entregar almoço? Eu vi o motoqueiro falar uma coisa linda, eu falei, é muito difícil a gente andar, sabe, com cheiro de comida atrás da gente e a gente com fome na frente. É verdade, eu falo. Então, é preciso, eu acho que a justiça do trabalho deveria ter reagido mais, acho que o Ministério Público do Trabalho deveria ter reagido mais, sabe, mas nós vamos ter que reagir, não tem jeito, nós vamos ter que fazer uma lei para regulamentar o direito dessas pessoas que estão deserdadas pelo Estado brasileiro. E aí eu volto a uma coisa que você perguntou agora há pouco, o Flávio, que eu acho fantástico é o seguinte, imagina você se não existisse o SUS no Brasil. Imagina, o SUS é responsável por estar salvando esse país. E é boa essa elite lembrar que 63% do leito do SUS foram feitos em 13 anos de governo de PT. É importante lembrar, porque eles mostram os efeitos, eu tenho que mostrar a virtude. Ou seja, e o SUS, você está lembrado um dia em dezembro de 2006, sabe, para terminar o meu primeiro mandato, os tucanos tiraram a CPMS a pedido do Paulo Escaf, a pedido para tirar, tiraram 40 bilhões de reais. Eu mandei uma carta parcelida pelo Pedro Samuão dizendo que se fosse aprovada a CPMS, eu daria 100% de CPMS para a saúde. eles acabaram e acabaram por ignorância, porque muitos que votaram para acabar com o CPMS foi governador dois anos depois e aí é que se deu conta da necessidade do dinheiro. Eu acho, não sei se você pensa assim, Flávio, eu queria ver a sua opinião, eu acho que o coronavírus, sabe, a necessidade de combatê-lo fez com que a sociedade entendesse que o Estado não pode ser um Estado mínimo, o Estado não pode ser fraco, eu não quero um Estado empresário, mas eu quero um Estado indutor, um Estado tomando decisões, um Estado fazendo cumprir as coisas, porque não é possível um Estado que não pode nada, você tem agência para tudo agora, ou seja, você tem um ministro, mas o ministro não pode nada porque a agência está lá, quem é que indica os caras da agência? São os empresários, então o Estado brasileiro foi privatizado, foi privatizado, é só você olhar da agência quem é que está lá dentro. O senhor sabe, em relação ao SUS, é importante até uma pesquisa, o senhor conhece muita gente de universidade, quem ampliou o leito nessa crise foi a rede pública, eu lembro que em 2019 a agenda que se falava era de acabar com o SUS, governo federal, e colocar no lugar um voucher, um cupom, um vale, um cartão, um plano de saúde, ou seja, a gente ia andar para trás. O senhor sabe o que teria acontecido se isso tivesse ocorrido? As pessoas iam ter até o voucher da mão, vamos imaginar que tivesse lá o cheque, o cartão, mas não iam achar leito, porque as lógicas são diferentes, o setor público é prestação de serviço, não visa o lucro, por isso que ele é insubstituível, assim como em outras atividades, o mercado é insubstituível, são esferas diferentes, até tem um texto do Xi Jinping, que o senhor conhece bem, presidente da China, que diz assim, o mercado não é uma instituição do capitalismo, é uma instituição da sociedade, então o mercado tem que ser mantido, agora, ele não pode governar tudo, porque se tivesse, por exemplo, que depender da expansão de lei nos hospitais privados, as pessoas teriam o voucher e não teriam o hospital para entrar, porque quem saiu em 100 dias, presidente, aqui, agora sábado, eu inaugurei uma ampliação de hospital numa cidade que o senhor conhece, chamada Itapecuru, Mirim, tem muita comunidade quilombola, e inaugurei um hospital novo numa cidade chamada Santa Luzia do Paruá, na BR-316, já no rumo do Pará. Nós fizemos 13 inaugurações em 100 dias, abrangendo aí hospitais de campanha, mas sobretudo hospitais definitivos. agora isso é no país todo, compara com o setor privado. E eu queria destacar, nós já estamos caminhando meio que por fim, eu queria destacar que além do investimento no SUS, nós tivemos um papel extraordinário, estamos tendo, dos profissionais de saúde. Então, o senhor que tem uma liderança enorme no Brasil e no mundo, conhece muita coisa, andou muito, tem título de doutorado, honoris causa nesse planeta inteiro, governou o Brasil. O senhor imaginou depois desses décadas de vida que o nosso profissional de saúde foi uma situação tão difícil. O que que o senhor tem a dizer? Eu aqui todo dia agradeço muito a eles, porque é claro que não é todo mundo, tem problema em todo canto, mas de um modo geral as pessoas estão se sacrificando. com aquele espírito humanitário. Então, qual é a sua mensagem para os profissionais de saúde do nosso país, para quem faz o SUS todos os dias? Olha, a minha mensagem é de agradecimento, porque obviamente que todo profissional de saúde faz um juramento, sabe, para exercer a função, mas no coronavírus as pessoas estão fazendo além da conta. tem pessoas que já estão meses para casa, tem pessoas que já se separaram do filho, sabe, e essas pessoas não tem, você não paga elas, você não consegue mensurar o pagamento em dinheiro, o pagamento é em solidariedade, é em carinho, é em oportunidade. Eu espero que essa seja uma lição que a gente tome depois disso. quando vi o Bolsonaro expulsar 10 médicos cubanos que prestavam serviço na parte mais pobre do Brasil, porque você sabe que está cheio de médicos que gostam de trabalhar na capital, no centro, ir para o interior, sabe, enfrentar a moça roca, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, sabe, perelo, um inscrito pólvora, e aqueles companheiros iam, sabe, houve um mal entendido, houve uma briga desnecessária, não sei se a gente não conseguiu comunicar direito, eu sei que houve um treveiro entre os profissionais da saúde do Brasil e os profissionais da saúde cubanos que não deveria ter havido, mas agora o que nós estamos percebendo é o seguinte, é que quanto mais profissionais de saúde a gente tiver, melhor, não sei, eu vi na imprensa que você está dando bolsa para formar as pessoas que estão estudando no último ano de medicina e vale a pena fazer isso, faça o que você puder fazer para ajudar, faça, porque essas pessoas vão terminar prestando serviço ao povo do Maranhão, sabe, e eu acho que nós vamos ter gente mais solidária, sabe, não é aquele profissional que só quer saber de ganhar o dinheiro com a consulta de mil, mil, duzentos, mil, trezentos reais, não, é aquele pessoal que antes de tudo ele quer ver o ser humano bem, ele não quer saber se é pobre, se é preto, se é rico, sabe, se é padre, ele quer saber se é ser humano, está precisando de mim, eu estou aí para atender, o que você puder fazer, Flávio, faça, porque essa é uma categoria que sairá muito forte, sabe, com uma moral muito elevada, sabe, nessa tempestade do coronavírus. senhor sabe o que nós fizemos aqui, presidente, as bolsas, e esses estudantes do último ano, no auge da crise aqui, porque nós estamos, graças a Deus, numa curva declinante aqui no Maranhão, mas no auge, eles foram para a porta da Zupa, dos hospitais, os estudantes com essas bolsas, nós fizemos aqui convocação de médico, fizemos seletivo, inclusive, trouxemos de volta muitos cubanos, porque nós achamos aqui uma construção legal, é claro que a minha experiência do judiciário ajuda, e acredite, houve gente que entrou na justiça para tirar os médicos, mas perderam. Você sabe, só manter, nós conseguimos manter aqui, tem mais de 100 médicos estrangeiros nos ajudando, tem os bolsistas, e isso foi muito importante porque ajudou que o nosso médico, que são poucos, consiga ficar dentro da UTI, cuidando dos doentes, então foi dessinativo isso. Eu esperava, eu sinceramente esperava, o Mandetta, ele começou de um jeito a gestão do coronavírus e terminou de um jeito bom, ele começou de um jeito, ele terminou sendo admirador do SUS. Sim, é verdade. Antes que ele ficava o SUS, quando ele começou a ficar, sabe, um prestador de serviço digno, ele foi afastado. Era visível que aquele outro ministro que o Bolsonaro indicou, não sei se você teve o contato com ele, era visível que ele não era médico, ele era formado em oncologista e foi para o mercado, ele foi vender, ele foi vender tratamento de oncologia, ele não era um médico, ele não sabia o que era um SUS, ele não sabia o que era uma UPA, acho que ele nunca viu uma gota de sangue a não ser, sabe, quando ele estava na faculdade. Toda entrevista dele, eu falava, não é possível que esse cara seja médico, não é possível, ele não pode ser médico, ele pode ser um grande empresário, muito inteligente, outra coisa, mas ele não sabe dar uma injeção, é capaz de não saber medir a pressão da pessoa, era a impressão que eu tinha, sabe. Aí sai esse cara também, ele saiu porque estava ficando ridículo, ele sai, e vê um general, olha, o general também dá de cara a ideia de que não entende de saúde, não entende de SUS, não entende de UBS, não entende de hospital público, e levou logo de cara mais 18 generais para lá, não sei para quê. Sabe, um desrespeito, e o que eu fico triste é que o Conselho Nacional de Medicina, os conselhos estaduais, deveriam estar protestando, não é fazer só uma notinha, ainda este general, deveriam estar protestando, deveriam marcar reunião com o presidente e falar, nós, do Conselho Nacional de Medicina, não aceitamos alguém que não entenda de saúde. Ah, esse general deveria estar preparado para estar defendendo a segurança nacional, a soberania nacional. Ah, mas se meter numa área que ele não conhece, Flávio, é muito delicado. Ah, mas continua, sabe o que vai acontecer, Flávio? Em algum momento, em algum momento vai manchar o nome das Forças Armadas Brasileiras, que não deve se meter a fazer o que não sabe fazer. Não deve se meter a fazer o que não sabe fazer. Porque o Bolsonaro, como ele não tem, como ele não tem, não tem gente preparada do lado dele, ele se escuda no militar. Tem tanta gente na educação nesse país, gente fantástica na educação nesse país. No Maranhão, deve ter uns 50, em Pernambuco deve ter uns 50 altamente qualificado. Não, ele vai buscar um cara que falsificou o diploma. Ele é um presidente que ele trabalha contra a verdade, contra o bom senso. Então, eu acho, Flávio, por Deus do céu, você não sabe o orgulho que eu tenho de vocês, governadores nordestinos. Você não sabe do orgulho porque eu sei o que o nordeste tem passado na história do Brasil. Porque depois de 1808, sabe, que a riqueza foi canalizada, sabe, toda para Minas Gerais a partir de 1690, a enxurrada de ouro, ou seja, o nordeste foi empobrecendo, 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 e de repente a gente consegue ser o lugar do Brasil que tem governadores mais jovens, governadores que renovaram a política, mais atuantes, com mais vontade de brigar, sabe? E eu só queria te pedir uma coisa, Flávio, não desanime nunca. Se você sair na rua e um cara te xingar qualquer coisa, não dê bola, não. Continue trabalhando porque eu acho que qualquer pessoa que entender de política sabe que vocês estão fazendo as coisas certas, que o conselho é uma coisa nobre, sabe, que é difícil, mas vocês estão dando um jeito. Você está lembrado? A gente tinha criado o conselho de prefeitos para comprar coisa mais barata, para comprar, sabe, está provado que tem jeito o Brasil, está provado que o Brasil não pode ficar dependendo da esbola do presidente da República. O presidente da República, quando ele promete, quando ele promete, faz uma coisa e promete passar dinheiro para o Estado, esse dinheiro tem que sair na semana seguinte. porque a burocracia do dinheiro chegar no Maranhão é tão difícil, sabe, que com boa vontade eu não chego, imagina com má vontade. Presidente, eu queria, nós temos só um minutinho, nós temos um minuto e meio só, e eu queria agradecer muito ao senhor, agradecer a todos que nos acompanharam, e queria que o senhor deixasse uma mensagem, como eu deixo também, de solidariedade às famílias das vítimas do coronavírus, porque a gente precisa ter ideias, mas ter, acima de tudo, sentimento, coração. Então, obrigado ao senhor, obrigado a todos que nos acompanharam, e passo o senhor para a mensagem de encerramento dedicada a essas famílias. Flávio, eu queria, queria, primeiro, te agradecer o carinho, e eu tenho acompanhado um pouco a sua vida, as suas andanças, quero agradecer o que você tem feito pelo povo do Maranhão, sabendo que quando a gente governa, a gente nunca consegue fazer tudo o que precisa fazer, por mais que a gente queira fazer, às vezes a gente não consegue fazer, a gente não deve fazer nada esperando agradecimento, a gente, quando governa, a gente faz as coisas porque sente que é necessário fazer, mas não vai ficar esperando agradecimento como o Bolsonaro, tudo que ele faz, ele quer um agradecimento. eu quero dizer ao povo do Maranhão para ter fé em Deus, que de cabeça erguida, com muita vontade de lutar, a gente vai terminar aprendendo muito e vai sair muito forte dessa crise do coronavírus. A gente vai dizer, eu tenho, às vezes, a esperança de que Deus faz as coisas, sabe, escreve certo com linha torta, quem sabe esse susto que a humanidade está tendo é para a gente se dar conta de que cuidar do meio ambiente não é uma coisa, sabe, secundária, não. Cuidar do meio ambiente é uma coisa muito séria, muito séria, então, nós precisamos cuidar com muito carinho, sabe, nós temos que cuidar da nossa água, nós temos que cuidar da nossa floresta, nós temos que cuidar, sabe, da nossa alimentação, nós precisamos, sabe, da importância para isso, porque tudo isso significa vida, na medida que a gente vai destruindo, destruindo, a gente corre numa praga como essa, não sei se você está vendo, até uma praga de gafanhoto chegou, estava ali no Uruguai, na Argentina, eu pensei que não existia mais no Brasil isso, e vai chegar, isso significa que nós estamos mexendo de forma errada na questão ambiental. Então, eu quero te agradecer e quero que você saiba que você tem um amigo aqui em São Paulo, amigo para muitas coisas nesse país, tá, eu vi uma cena ontem do cara falando que a palavra mais bonita que ele aprendeu foi no cara que ensina Libra, sabe, que essa aqui é a palavra língua, você diz que é a palavra mais forte que ele aprendeu, então, eu quero te dizer, olha, conte comigo, sabe, por qualquer circunstância, porque o Brasil está precisando de gente séria, e você e o nosso governador do Nordeste tem dado um exemplo para nós, sabe, não baixe a cabeça nunca, nunca, sabe, porque se eles botarem uma cangaia, você terá dificuldade de levantar a cabeça, um abraço, um abraço para a família, sabe, e um abraço ao meu querido povo do Maranhão e ao povo do Bumba, meu boi. Obrigado, presidente, obrigado pela sua gentileza, e o senhor está devendo a visita aqui no Maranhão, viu? Eu estou devendo, mas daí é... Mas só depois do coronavírus, quando passar tudo isso, aí a gente vai fazer a agenda, porque a gente é combinado no começo do ano, mas aí veio essa tragédia e a gente tem que vivê-la, abraçar sempre todas as famílias do nosso estado, do nosso país, e o senhor representa muito para a história do Brasil. Se você não leu ainda, leia esse livro, 1889. Do Laurentino, né? Eu li o livro dele sobre escravidão, o valor mínimo. tem o livro de escravidão, tem 1822, 1808 e 1989. Se lê esses três livros, a gente vai ter claro o que aconteceu nesse país durante o período da escravidão. Eu estou lendo a biografia do Mandela. Abraço, eu li. Eu estou lendo a biografia do Mandela. O senhor conheceu o Mandela, né? Conheci, conheci. Conheci o Mandela lá na África do Sul e conheci em Cuba. Eu participei do 1º de maio com o Fidel e com o Mandela. Deve ter sido um momento memorável, porque eu estou lendo a biografia e estou encantado com a história que eu conhecia, mas o senhor falou aí desse livro. Eu não trouxe o meu para mostrar, mas eu estou lendo a biografia do Mandela, porque a experiência do CNA, do Congresso Nacional Africano, acho que ensina muito para o Brasil também, para esse momento que o Brasil vive. Presidente, obrigado, viu? Muito meus agradecimentos aos internautas e a todas as rádios. Presidente, nós tivemos conosco aqui dezenas de rádios, quero agradecer a todos os radialistas. Muito obrigado aos internautas também. Obrigado a todo mundo e fique com Deus e bom feriado, querido. Amém. Obrigado, presidente. Tchau, meu irmão.